Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaci Aratém, do Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz, benção manha, meu nome é Paulo Nudo Rogério e vamos começar mais um Mê Fundamenta, vamos lá galera, salve salve galera, primeiro preciso mandar dois beijos especiais aqui, senão as pessoas vão brigar comigo, falaram ontem nos comentários do vídeo de ontem, falaram que eu estou esquecendo delas, que elas são veteranas, uma foi até maratonista, já maratonou todos os vídeos, comentou todos os vídeos, eu esqueci de mandar um beijo para elas, a Diana Arendt, minha maratonista, beijo no coração, Fabiana Dias, minha irmã de santo, filha do Tchalian, beijo no coração também, aquele abraço muito forte para vocês, bom, mandar um abraço para toda a galera, para todo mundo que segue meu canal, canal, né, e quero falar para vocês que quem ainda não adquiriu o nosso livro Guardião Enxu Sete Caveiras, está aqui ó, no link mostra mais aqui, nós estamos ali vendendo o nosso livro Guardião Enxu Sete Caveiras, a história da luz nas trevas, muitas pessoas têm lido o livro, têm gostado, têm me dado um feedback super positivo e eu estou muito feliz com esse feedback, vamos hoje, hoje eu quero mostrar para vocês a pergunta que me fizeram, qual é o mecanismo da mediunidade, mecanismo da incorporação? Quando eu dei a aula para o axé menino e para as crianças, eu tinha que demonstrar isso de uma forma lúdica, e na época lá nós colocamos até uma pessoa atrás, irradiando para mim, eu estava incorporando o caboclo, outro estava incorporando o preto velho, e uma pessoa simbolizando o espírito que estava atrás. Aí eu montei um esqueminha agora aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Vamos lá então, aproveitando que nós estamos aqui ó, antes de passar para lá, aqui em cima, vocês estão vendo aqui em cima, o curso que nós vamos ter do nosso curso Entendendo Enxu, esse curso vai ser, se Deus quiser, nós vamos estar falando dele, Entendendo Enxu agora em outubro, então não perca essa oportunidade, está aqui no Mostra Mais, o link para você fazer a sua inscrição. Vamos lá aqui agora, aqui nós estamos falando do espírito, o espírito ele está aqui, ele vai se encontrar, fazer o acoplamento, o acoplamento áurico com o médium. Do médium ele vai para a mente, e o médium tem que estar em concentração. Após que ele entra em contato com a mente e a concentração, através do acoplamento áurico dos chakras, ele vai atingir o sistema nervoso. O sistema nervoso vai ser responsável pela ação, e essa ação se divide, fala. Através do sistema nervoso ocorre a emissão da fala, que é o que o caboclo fala, o caboclês, o preto velho fala, eixe, eixe, eixe. E o corpo, que é o sistema nervoso, promove as expressões corporais, danças, giros, estalar dos dedos e tudo mais. Tem uma outra imagem aqui, que eu posso citar muito bem, que é aqui ó, o caboclo está aqui atrás, opa, desculpa, deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês. O caboclo está atrás, é todas essas imagens que eu peguei do Google, tá bom? O caboclo está aqui atrás, está irradiando para a pessoa, ó, tá? Essa é uma. Vamos ver a outra imagem aqui agora. Aqui ó, essa daqui, nós estamos vendo uma pessoa que está sendo irradiada através de um cordão, eu vou mostrar para vocês. Ó, existe um cordão que está sendo irradiado por uma entidade espiritual, que está protegendo essa pessoa de espíritos obsessores. E aqui ó, os chakras que estão sendo conectados, que promove também a ação. Vamos ver uma outra imagem aqui. Aqui ó, chakras superiores ligados ao mundo espiritual, responsáveis pelas funções, intelecto e pensamento. O frontal, o laríngeo. Chakras intermediários recebem as forças que emanam da personalidade, ego, responsáveis pelas emoções e sentimentos. Chakras inferiores, que seria o básico, traduzem duas fontes do plano físico. Fogo, ser serpentino da terra, vitalidade do sol, responsável pelas ações. Tem essa imagem aqui, né, que eu acho ela de suma importância. Aqui nós estamos falando, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais a imagem. Tá aqui ó, chakras coronal, chakras frontal. O coronal é onde nós recebemos as energias dos orixás. O frontal é onde nós estamos, é responsável pela visão. O laríngeo, responsável pela fala. Cardíaco, pela emoção. Este chakra aqui, nós chamamos de chakra umeral, que é através dele, que passa pelo cardíaco, ó. Passa pelo laríngeo, passa pelo frontal, que atinge o sistema nervoso. E aqui que se dá o acoplamento áureo, que a entidade fica nessa posição aqui atrás. O chakra umbilical, o chakra sexual e o chakra básico. Aqui tem uma outra explanação de chakras, né, com símbolos. Mas é aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Todas essas imagens eu peguei no Google, tá bom? Olha aqui, ó. O preto velho irradiano pro médium e o médium azenda a ação. O guia fica atrás. Essa conexão dele ficar atrás, deu origem de usar o médium, o nome do médium, como aparelho. Como instrumento, como cavalo. Por isso que os clarividentes viam, né, a entidade atrás e deram o nome de aparelho, do médium de aparelho, instrumento, cavalo, né. Ou o meu cavalo, meu médium, meu aparelho. É daí que vem esses nomes, né. Aqui é uma outra imagem que também eu pesquisei no Google pra mostrar pra vocês, ó. Aqui o chakra frontal está ligado ao coronal, ó. Ao coronal da entidade. E a mão está na aura da entidade. Projetando para o médium ou projetando para a entidade espiritual. É bem legal isso aqui. Deixa eu cancelar isso aqui que apareceu. É bem legal essas imagens que a gente tem. Tem essas imagens que tem todas no Google. Essa daqui eu achei fantástica, ó. Olha só. A cabocla está aqui atrás, imanando. O médium está recebendo a vela, ó. O gesto da cabocla atrás. A mão em posição de energia. Então, a manifestação mediúnica, ela funciona assim. Deixa eu voltar aqui pra cá agora. A manifestação mediúnica funciona assim. O guia fica atrás. Ele projeta a energia pro seu médium. E o médium recebe através do acoplamento áurico, do chakra umeral. Que fica nesta posição aqui atrás. Vem pro sistema nervoso, cardíaco, frontal. Laríngeo, frontal. Atinge o sistema nervoso que promove aquelas ações. Que dá aquele primeiro esquema que eu mandei. Tá bom? Quem quiser aquele primeiro esquema que eu mandei. Que eu montei ali o organograma. Vamos chamar assim. Pode me pedir lá no grupo do Telegram. Que eu mando pra vocês. Quem quiser. Não é obrigado. Mas se você quiser entrar no grupo do Telegram. Lá nós estamos discutindo todos os dias assuntos pertinentes à Umbanda. E o pessoal tem gostado bastante. Vamos... Quero pedir pra vocês tentar entrar no nosso... Aqui no Mostra Mais. Aqui no Mostra Mais. Tem o nosso link do nosso curso. Entendendo Exu. Que começa agora. Poucas vagas. Já estão acabando as vagas. Tá bom? Beijo no coração. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Gostou desse novo método? Me fala. Ou você prefere ir lá no altar? Que eu tô fazendo experimentos com esse novo programinha. Que eu tenho aqui. Que dá pra compartilhar imagens. Dá pra compartilhar tudo. Dá pra gente ir conversando. Eu acho bem... Eu achei bem legal. Então me comenta se você gostou. Se você não gostou desse método de gravação. Se você curte mais o outro. O que importa aqui é a gente se entender. Eu tô mostrando... Essa nova metodologia que eu achei legal. Mas o importante é você estar feliz. Porque é você que é meu inscrito. É você que está nos vídeos comigo. Deixa o seu like. Se você gostou desse vídeo. Se você não gostou. Deixa o seu dislike. Comenta. Comenta pra mim. É super importante dar o like e comentar. Tá bom? Beijo no coração. Espero que todos vocês... Tenham gostado desse vídeo. Dessa pequena explicação sobre a incorporação. Tá bom? Beijo no coração, galera.